Gente, o áudio tá baixo, mas dá pra ouvir a Cariúcha falando mal da Raquel Xerazade. Essa captura de voz ocorreu na cozinha, porém, como estava ligado o microfone do Yuri, do Tomzão, ficou muito difícil de ouvir, então eu vou desligar o meu microfone e peço pra que vocês aumentem o volume no máximo pra que vocês escutem o que Cariúcha falou. Vamos pra mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Enfim, desliguei. Diz ela que iria entrar ano passado, né? Mas, olha lá, aqui tá a legenda, né? O Atenados colocou pra gente o seguinte. Falou que eu só entrei aqui por causa que tinha barraco. Eu ia entrar ano passado e não tinha barraco nenhum. Enfim, né? Não, barraco nenhum ano passado, acho que ela ia estar viajando. Acho que ela tá se confundindo de reality, velho. Acho que ela tá novamente confundindo a fazenda com o BBB. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A gente volta já já com mais vídeo. É nóis!